Oxi, oxi, pau, me ajuda aqui, não acredito que a Sodier mandou os ovos da Páscoa não já, olha pra isso, vamos abrir tudinho, hein Andréu, vamos abrir aqui, são os ovos da Sodier da Páscoa, olha que é tanto, diga, vixe meu Deus do céu, cadê? Ah, cadê? Liga aí, vamos deixar todos apertos, ah, Maria, se o bolo já é banho, mas nem os ovos Pssiu, véia, vem cá, véia, vem cá meu negócio, vem cá mulher, não tem nada não, vem cá Vem cá menina Olha, o prefeito quer ir ver Ela achando que é mesmo o prefeito, tá aí na porta Vamos, ela se ajeitando toda, achando que é o prefeito Vem cá, aqui eu vou mostrar, eu só vou te passar Ela acha o prefeito bonito, tá aqui Vem, tá aí na porta, vem, vem o jeiro Frederico Vem cá, menina, o prefeito Tá aí, moleque Bellico Fábio, dá o boneco Olha que interessante esse, viu? Esse aqui é o bolo de cenoura. Olha pra isso. Olha pra isso, Andréia. Diga, Paulo, bolo... Ovo de bolo de cenoura. Vê se é gostoso, é que faz bolo. É mesmo, Andréia. É mesmo, Andréia. Bom mesmo. Olha pra isso aqui, Paulo. Quer provar? Eu quero provar esse daí. Esse daqui, né? Ó. Ah, velho, mas eu sou apaixonado por bolo de cenoura. Olha pra isso. No chão. Olha pra isso. Ó. Tem bolo até embaixo, ó. Ó. É casca de leite... Ó. Ó. Brigadeiro granulado belga. Ó. Fiji. Gostoso. É gostoso, mas... Menina. Ele é bolo de cenoura com brigadeiro granulado belga. É enjoativo ele? De jeito nenhum. Ah, eu vou deixar ele comer mais tarde. É mesmo, Paulo. Hum. Vem pra quê? Vem pra quê? É muito bom. Mano. Olha pra isso. Vou provar um pouquinho. Pera aí. Ah! Hum. Hum. Ave Maria. Ah, mas... Olha esse de cocada. Olha esse de cocada. Vamos provar mais um. Vamos provar mais um. Olha. Olha a farinha de cocada. Ó. Tá vendo? Olha. Olha pra isso aqui. Meu Deus do céu. Eu quero tomar água pra... Tem que tomar água. Ah, ele vai pra comer com ele mesmo. Vixe. Eu fico passado com uma soda. Esse reinventa e como é bom os produtos dele, viu? E também... Bota ele, né? Vai. Hum. E eles tem uma... Ó. Aqui tem outra aqui, ó. Esse aqui é de alpino. Chocolate alpino. Brigadeiro e beijinho. Ó. A minha tá se acabando ali, ó. Isso. Olha. Tem um de brigadeiro. Certo? Esse aqui é de leitininho. A mamãe já mexeu aqui nele. Ó. Tem um de Kit Kat. Gente, é muito ovo. Olha. Eu não quero mexer, porque eu quero dar alpino. Eu vou dar uns porteiros ali também, que é muito ovo. Eu não vou ficar com tanto ovo aqui, não. Mas, ave maria, eu sou de... Ó. E a gente também sabe o que eles fazem lá. Você pode fazer o seu próprio ovo. Pela marca. A marca inventou esse negócio. Você vai lá e escolhe o ovo do jeito que você quiser. Diga. Ah, os sabores. Os sabores. Os sabores, tudo, 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 tudo. Mas esse daqui de cenoura foi o que o povo mais gostou. Não existiu. Né, né? Não existiu. Esse de cenoura vai ser o mais vendido da Sodiê. Pode ter certeza. Ó. Eu, como sou apaixonado pelo... Ó, já acabou. O de cenoura com... O de cenoura... Acabou, meu amigo. Eu... Sodiê. O de cenoura foi incrível. Todos são maravilhosos. Mas, ó. A mamãe tá ali. A mamãe não botar defeito. Eu vou dizer, viu? E quem quiser inventar o seu ovo, tem cinco opções lá. Tem de maracujá. Tem baba de moça. Tem morango, certo? Tem um valor lá no site. E pra você que quer saber onde é que tem Sodiê perto da sua casa, clica aí nesse link. Pra você saber se tem perto de você, pode clicar. Viu? Mas escolhe aqui um desses aqui que eu falei pra vocês, ó. A gente provou o de cocada muito gostoso e o de cenoura, certo? Mas tem milhões de opções. O de beijinho também tá maravilhoso. Clica no link e faz o seu ovo lá, vai. Menina, parece que o mundo vai se acabar, ó. Ó. Eita. Que abacate, mamãe? Cenoura. Abacate, chocolate, cenoura. Coisa mais linda, né? Pra quem não tinha o ovo. André, vem com os porteiros, dá pro menino, viu? Uhum. Páscoa tem que dividir. Olha. Esse aqui vai ser recorde de venda. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.